Olá amigos, sou Alexandre Camilo, presidente do 5ar São Paulo. Os corretores de seguros estão unindo forças para neste inverno ajudar a quem mais precisa. A campanha O Corretor do Bem, organizada pelo 5ar São Paulo, visa obter recursos para doar os cobertores para 30 instituições beneficentes. Nossa meta é arrecadar 30 mil reais e assim poder atender a mais de 1.500 pessoas. Arrecadando mais, mais pessoas serão atendidas. As doações acima de 100 reais ganharão do 5ar São Paulo um lindo cachecol. Nossa causa é ajudar a todos. A solidariedade ainda é a melhor cobertura que podemos oferecer a quem precise. Entre nessa luta, nos ajude. Um forte abraço.